E agora a gente passando aqui na estrada, subindo a ladeira lá de casa, gente Porque, deixa eu ver, eu não consigo filmar a minha casa Mas ela é pra aquelas lá pra baixo Aí a gente sobe uma ladeira, eu tô aqui nesse pé de jaca Tamo aqui na casa da Marinalva, perto da casa de Marinalva E olha a pedra feia que eu sempre falo pra vocês, é o nome, né? Mas ela é linda, parece um castelo Daqui fica perfeito, pertinho Dessas serras Olha o Jaguinho, quequeda, Duda Olha o Jaguinho, quequeda Tem mais, só lá mais outro Será que não é bravinho? Vixe, tudo bem, Jaguinho, com você? Tudo bem? Você tá bravinho? É? Aí o Genil está ali, entregando umas frutas E lá vem ele E ali é a serra, né? Que tem a torre Lá perto da sarpa Onde eu conto pra vocês que eu já morei E que eu já fiz um vídeo lá também E mostrei pra vocês E eu amo demais essa pedra Que o pessoal chama de pedra feia De feia não tem nada, muito da linda E é isso Vamos embora, galera Bye!